Olá pessoal, eu sou o Jaime Castro, jornalista aqui da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã, responsável pela área de museus da Secretaria. O Museu Histórico e de Arte de Ibiporã, ele guarda parte da história da cidade, ele reflete parte da história das famílias da cidade. O objetivo de ter esses espaços abertos à população, aqui, por exemplo, é um local de produção de audiovisuais, de produção de documentários, de arquivamento, então tem trabalho interno, mas também se criou o objetivo de voltar até a área de visitação para que a comunidade possa, os estudantes, professores, pesquisadores e as famílias, possam ter acesso a uma pequena viagem pelo tempo, por meio do que eles veem em fotografias, em painéis, em objetos. Quanto à questão da inclusão promovida pelos museus aqui de Ibiporã, tem uma participação importante, um registro histórico da cultura indígena, que foram os primeiros habitantes de Ibiporã, inclusive Ibiporã é um nome indígena, que significa terra bonita em Tupi. Os indígenas já habitavam as margens de Ibiporã, usavam principalmente os rios e ribeirões como espaço de deslocamento. E existem alguns exemplares aqui no Museu Histórico, tem também um exemplar registrado aqui, outro exemplar que fica no Museu do Café, de antigas urnas funerárias indígenas, feitas de cerâmica. Falando, por exemplo, também da presença dos provos de origem africana, os negros, a participação das mulheres. Muitas vezes a história oficial privilegia uma história um pouco mais das famílias mais conhecidas. Mas, por meio da história oral, que é algo que nós praticamos com o maior cuidado e carinho aqui no Museu Histórico, a história oral, eu estou aqui com o exemplar do livro Contos e Caos, é um dos volumes, são DVD books, que foi um projeto de recuperação da memória oral das famílias por meio de narrativas, e se gravavam entrevistas em vídeo, né, depois editadas e davam origem a documentários de 40 minutos a uma hora, que eram exibidos no Cine Teatro ou então as visitantes quando passam por Ibuporã, aqui na Casa de Artes ou no Museu do Café. Muitas das crianças, os alunos do município assistiram esses documentários. Isso aqui é apenas um de oito livrinhos, de oito volumes de DVD books. E o que acontece? A história oral, ela acaba sendo uma forma de representar um pouco mais fielmente a história das famílias mais simples. Digamos, a história é construída por uma infinidade de braços, né. Por exemplo, você pega nessa fotografia inicial desse livro, aparece aqui operários, né, de uma antiga serraria, né, que chamava Serraria Lugó, que ficava próxima da estação ferroviária, né. Então esses funcionários de serrarias que trabalhavam ligados à derrubada de matas para a formação dos cafezais nos anos 30, acabam sendo mostrados por fotografias ou quando a gente consegue recuperar por meio da história oral, com a narrativa peculiar dessas pessoas mesmo, né. E o modo de falar é algo muito rico, né, da história oral e os depoimentos, as histórias, os dramas, as perdas, também as alegrias, né, como vieram para Ibiporã, as dificuldades que passaram. Então lá sim vai, digamos assim, ter de uma forma muito mais democratizante a representação de famílias, de povos diferentes que colonizaram a nossa região, né. Nas narrativas que a gente tem aqui, por exemplo, uma professora, ó, professora negra, emaculada Brás, que trabalhou muito tempo na PAI aqui de Ibiporã, e era uma senhora que cantava na Igreja Matriz e tinha uma participação muito grande em coral, é uma pessoa muito quista, muito bem quista na cidade, com carinho. Então aqui os pais dela, o pai dela trabalhou na estação ferroviária, trabalhou com madeira, trabalhou como operário no processo de instalação dos postes de instalação da energia elétrica de Cornélio Procópio aqui até Ibiporã, né. O último projeto de recuperação da memória que tivemos aqui, também por meio de captação de vídeos, né, que resultaram em livros, né, o Cozinha do Pioneiro era uma forma de mostrar um pouco da cultura das pessoas da cidade, por meio dos hábitos que trouxeram dos seus países de origem, dos seus locais, então. E também tem o rico da produção brasileira, aqui da culinária brasileira, da cultura. Por exemplo, aqui é uma receita de purau e pamonha de milho, né, uma coisa tipicamente de origem indígena, né. E quem preparou para nós essa receita foi a dona Silas, né, a chamada dona Silinha aqui, né, uma senhora de origem negra, né, filha do seu Joaquim. Esses materiais, pelo menos por meio da história oral, eles permitem uma maior inclusão de narrativas diferentes do que a narrativa oficial. Obrigado.